Em primeiro lugar, meu nome é Edson Silva, tenho 61 anos. Eu sou brasileiro, mas eu moro em Miami há mais de 30 anos. Quando eu comecei tendo a necessidade de fazer os implantes, comecei a pesquisar os preços, os tratamentos lá nos Estados Unidos. Existe um problema muito sério lá, que é a frieza. O sistema médico odontológico, que os médicos, os dentistas, tratam os pacientes de uma forma muito distante. Não existe a humanidade no tratamento. Foi uma das razões que o Dr. Hugo me conquistou. Eu pesquisei várias clínicas em Lisboa e realmente o Dr. Hugo foi o que mais mostrou confiável e realmente estou super, super satisfeito com o tratamento que eu fiz aqui. Hoje eu coloquei a prótese definitiva na parte superior. Muito contente, muito natural e recomendo a todos vocês do estrangeiro, que queiram vir fazer aqui o tratamento, vocês não vão se arrepender. Outro fator também que me trouxe a Lisboa, em comparação com os preços americanos, saiu menos de 50%, mesmo pagando hotel, passagem, refeições. Enfim, vale a pena. Esse é um testemunho real, não estou ganhando nada para fazer isso e vale a pena vir aqui. Além de tudo, tratamento humano, tanto da Dra. Joana, como do Dr. Hugo, de todo o staff, de todas as pessoas que aqui trabalham, realmente é uma coisa impactante. Para quem vem dos Estados Unidos e lá você é tratado com mais um número, mais um qualquer, aqui você realmente recebe, além de um tratamento profissional, tratamento carinhoso por parte de todos. Eu estou muito satisfeito e recomendo.